Olha, ontem nós falamos aqui, né, gente, de um bebê de apenas quatro meses que morreu após engasgar com leite materno, né? E esses casos são comuns, gente, infelizmente. E uma das instituições aí de risco, né, uma das situações, na verdade, de risco aos bebês de até dois anos é o engasgo por líquidos ou sólidos. Em situação como essa, pais e mães podem entrar em situação de desespero e não saber o que fazer. O repórter Everson Willi, ele preparou uma reportagem pra gente, orientando, inclusive, os pais como lidar com esse tipo de risco. Acompanhe. A ingestão de líquidos e sólidos por bebês recém-nascidos deve ser feita com muita cautela. O canal digestivo destas crianças, por ainda estar em desenvolvimento, não comporta uma grande quantidade ingerida de uma só vez. E é nesse momento que pode ocorrer a obstrução das vias aéreas, também conhecida como engasgo. O primeiro passo após a amamentação, que é responsável por boa parte das situações de engasgamento, é colocar o bebê em pé e com a cabeça encostada no ombro, dando leves toques nas costas para causar o arroto. Ao colocar o bebê para dormir, a posição mais indicada é a de barriga pra cima, como orienta o tenente-coronel do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio Assis. Se for tirar aquela sonequinha, os especialistas aconselham a deixar ele sempre em decúpto, vem entrar o bebê, dormindo assim, apoia ele, a cabecinha dele e deixa dormindo. É a melhor posição. Não que não possa ser de barriguinha pra baixo. Mas é bom evitar, porque se tiver algum problema, ele vai tocar a cabecinha lateralizada, o bebê não tem força pra girar o corpinho, ele não tem essa maniabilidade. Então ele pode obstruir a via aérea na posição de decúpto ventral, né? Então ele tá assim, com a barriguinha pra baixo. Se ele tiver na posição de barriguinha pra cima, se tiver algum problema, ele consegue ainda chorar, ele consegue virar com mais facilidade. Então, barriguinha pra cima é melhor pra ele dormir. Os sinais do engasgo são, geralmente, a dificuldade para conseguir chorar e a pele roxa, podendo indicar que as vias estão obstruídas. O processo para aliviar este congestionamento deve ser iniciado imediatamente. Primeira coisa, ver um local seguro, um ambiente que ele possa, a pessoa possa ficar de maneira segura, senta, procura uma cadeira, é a melhor situação, procura uma cadeira e senta. Coloca essa criança no colo e apoia sobre a perna. E já faz uma varredura pra ver se tem alguma coisinha na boca dele. Viu que não tem? Então, a primeira coisa que a gente faz é virar essa criança barriguinha pra baixo, deixa a cabecinha mais baixa do que o tórax, com uma das mãos a gente apoia na clavícula, né? E a cabecinha deixa com os dedinhos no mento dele, no queixo. E a palma da mão na região da clavícula do tórax. Coloca ela um pouquinho mais abaixo, apoiado na perna. E a gente faz cinco tapotagens. O que é tapotagem? Um tapinha leve entre as escápsulas. Um, dois, três, quatro, cinco. E a gente faz o giro e observa via aérea. Se ele chorar, a bebê chorou, quer dizer que já desobstruiu. Se não, a gente faz cinco compressões entre os mamilos. A gente faz um, dois, três, quatro, cinco. A recomendação é de que este procedimento seja feito de forma leve, para não lesionar a criança. O tapa nas costas deve ter o impacto de apenas o peso da mão, sem o uso da força. Já a massagem de compressão entre os mamilos não deve ultrapassar dois centímetros de profundidade, sem o uso da força. O primeiro sinal de que a situação voltou ao normal é quando o bebê começa a chorar. Isso indica que as vias foram desobstruídas. Se caso não ocorrer, deve ser repetido o procedimento e acionar imediatamente os serviços de emergência, através do 192 para o SAMU e 193 para os bombeiros. Em caso de engasgamento com objetos sólidos, o procedimento é o mesmo, até que saia pela boca. Se for corpo estranho, imagine que engoliu algum objeto. Pode acontecer da mesma forma. É o mesmo procedimento. A diferença é que quando eu faço o giro dele para colocar na minha perninha, eu posso fazer uma varredura com o dedo mínimo. É melhor porque a boquinha dela é bem pequenininha. E eu observo para ver se tem esse objeto. De vez em quando, na tapotagem ou na manobra de compressão, esse objeto já fica na boquinha. A gente consegue tirar isso daqui. Chorou a criança. É um ótimo sinal que desobstruiu a via aérea. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o órgão atende um caso de engasgamento em bebês a cada 15 dias em Três Lagoas. As situações mais comuns ocorrem em crianças de até 2 anos de idade, que ainda são amamentadas e costumam levar quaisquer objetos pequenos à boca, podendo representar um risco. De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, todas as unidades de saúde da família, as USFs, dispõem de um grupo específico para gestantes que iniciam o pré-natal nestes locais. Os grupos se reúnem a cada mês, onde há uma preparação para mães sobre diversos temas, incluindo a amamentação e os riscos de engasgo em bebês.